Agrobande, oferecimento, Grupo Campos Verdes, trabalho sério com responsabilidade econômica e ambiental. E se crede Dexis, não é só dinheiro, é um parceiro para o produtor rural contar. Bom dia, já está começando mais um Agrobande no seu domingo. E vamos aos destaques desta edição. Clima ajuda e plantio da soja deslancha na região. No Paraná, nós já estamos com 22, 23% já plantado. Na nossa região, nós estamos entre 12 e 15% de plantio já agora. Morango é alternativa de diversificação da propriedade rural? Cooperativa realiza campanha social. Tem o Agrorec? Faz uma pose aí, Agrobande. Deixa eu sair na TV. Clima, saiba como será o mês de outubro. Brasil pode ter perdas bilionárias com a nova lei ambiental da União Europeia. E ainda, a deliciosa receita do nhoque com carne moída. Com esses e outros destaques, está começando o Agrobande de hoje. Olá, seja bem-vindo. Ainda há mais um Agrobande com as principais informações do agronegócio. Canal 6.1 para aqui, para a nossa região de Maringá Amaro e 15.1 para toda a região de Paranavaí. Bom dia, Cléber. Bom dia a todos os nossos telespectadores, amigos também na internet que nos acompanham. É um prazer estar com vocês mais uma vez no programa Agrobande, todo domingo. Cléber, daqui a pouco tem uma receita, está dando água na boca já, hein? Nhoque com carne moída. Já, já com o nosso chefe aqui no programa, hein? Isso, Amaro. O Valdir Rossi, daqui a pouquinho, traz essa receita do nhoque com carne moída. Mas antes, a gente começa o programa de hoje, Amaro, falando sobre o plantio da soja que avança aqui na nossa região. Em todo o Paraná, aproximadamente 20%, 22% aí, das áreas destinadas ao grão já foram plantadas. Então, aqui, umidade, choveu nos últimos dias e os produtores aproveitaram a mão. Isso é bom, né, Cléber e França? A gente, inclusive, ouviu o pessoal da SEAB, Núcleo Regional, a respeito. Vamos à reportagem. A escolha da época de plantio determina o sucesso da lavoura de soja. No Brasil, a melhor época varia conforme a região e condições climáticas. O período de estiagem fez com que esse início tivesse um pequeno atraso. Mas, com a esperança de chuvas, o Paraná já avança com plantio em parte do território. No Paraná, nós já estamos com 22%, 23% já plantado. Na nossa região, nós estamos entre 12% e 15% de plantio já agora. E com essas chuvas, que tem a perspectiva de vir agora, eu acho que aumenta e acelera esse plantio. Então, acho que vai estar dentro da janela. O pessoal do milho pode ficar tranquilo, vão conseguir plantar depois. O milho, acho que vai fechar o ciclo dentro do que a gente procura sempre. E recomendo. A soja é o principal produto do agronegócio do Estado. E as chuvas isoladas nas últimas semanas permitiram um plantio em todas as regiões. Para a safra deste ano, segundo a Secretaria Estadual da Agricultura, a estimativa é de que a área de soja chegue a 5,8 milhões de hectares. Área muito semelhante à da safra passada. Mas a produção deve ser maior agora. 22.300 toneladas. 20% maior do que a de 2023. Na nossa produtividade, nós estamos esperando em torno de 140, 150 sacos, que é a área que a gente colhe no ano médio. Mas aqui nós temos alguns produtores que colhem 200, 180. Mas na média, eu acho que a gente vai colher em torno de 130, 140 sacas de soja. E temos, assim, plantamos aqui uma área bastante expressiva. Os eventos climáticos influenciam em tudo. No atraso ou adiantamento do plantio, na qualidade do grão e, consequentemente, na quantidade de sacas produzidas. Agora, o monitoramento da chuva é fundamental para que o agricultor planeje e colhe os melhores resultados. Tem acompanhado os meteorologistas e eles dizem que a gente vai ter um ano mais tranquilo. Sempre vem essa laninha que nos atrapalha um pouco, mas nós acreditamos que esse ano vai ser um ano bom. Nós estamos vindo de várias safras complicadas, né? Em que quando a produtividade é boa, o preço é ruim. Quando a produtividade é ruim, melhora o preço. Então, a gente quer que agora, esse ano, a gente acredita muito que vai ser um ano bom para a soja. O Kleber França vai trazer informações agora sobre uma campanha solidária. As cooperativas de toda a nossa região, a exemplo também da cooperativa Cicred, realizam essas campanhas. E o Kleber traz o destaque também de mais uma cooperativa agrícola aqui da nossa região, Kleber. É isso aí, Amar. Hoje estamos aqui em Mandaguari participando dessa solenidade, desse sorteio, dos prêmios, dessa campanha cooperativa que do município realiza com mais de 100 entidades nos estados do Paraná, Goiás e também Minas Gerais. Com a campanha Cocari Solidária, né? Esse ano é a 19ª, então ela ajuda muito a nossa instituição. O que eu posso dizer? 60% dos gastos anuais da nossa instituição é paga com recursos do Cocari Solidária. Então, a gente tem uma gratidão imensa pela Cocari, por este projeto, que ajuda a nossa instituição. Hoje, nós atendemos 40 alunos. É uma campanha muito importante, né? A gente frisa isso todos os anos, pelo volume de arrecadação que a gente consegue disponibilizar, né? A gente já tratou isso. Se eu falar de valores para vocês, veja bem, desde o início, se eu pegar o valor corrigido, hoje, daria em torno de 18 milhões e meio de reais. Se eu colocar o valor nominal, 8 milhões e meio. Então, é uma campanha importante porque a Cocari compra o carro, compra os prêmios todos, faz tudo de maneira legalizada e coloca à disposição das comunidades, das sociedades e das entidades de maneira geral. Então, eu acho que ela é importante. Por quê? Porque aquele que quer mais, faz mais, né? Então, a gente coloca na mão e muitas entidades, eu sei, que acabam desenvolvendo um trabalho e alguns projetos interessantes focados justamente nessa campanha. Então, para nós da Cocari é importante, a gente consegue ter uma abrangência muito grande no Paraná, Goiás, Minas Gerais, toda a área nossa de ação, nas concessionárias também, né? Para que as entidades sociais possam ter, de alguma forma, uma maneira de buscar recursos. E, ao mesmo tempo, Kleber, a gente trabalha a questão ambiental. Cada bilhete ou cada cupom entregue, como é que é feito? A gente pega e troca por uma muda. Essa muda é produzida pelos nossos colaboradores das APAES, né? Onde a gente tem um trabalho. Então, pega-se o cupom, pega-se a muda. A gente está ajudando o meio ambiente também, né? Que é uma forma de melhorar aí os mananciais, melhorar as reservas, enfim, melhorar aí a natureza de alguma forma. E também nós estamos ajudando as entidades que trabalham nesse projeto, vendendo ou trocando cupom, para fazer as melhorias que forem necessárias, onde quer que ele esteja. Então, é assim, né? Desde o início a gente fala, a gente não dá o peixe. A gente põe a pessoa para pescar e aquele que conseguir fazer o melhor relacionamento, trabalhar mais, vai ter uma maior rentabilidade, o que é justo. Qual que é a importância dessa ação para vocês? Não tem comentários. É muito valiosa, muito gratificante. Nos ajuda bastante a caminhar com os nossos gastos, superar os gastos das nossas despesas lá no Instituto. Essas quantas pessoas que vocês atendem? São 200, a meta é 200. Atualmente, acho que tem quase 180, por aí. Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês continuam com esse trabalho maravilhoso. Sempre doando, ajudando, de braço aberto, ajudando as instituições. Não só a nossa, mas as outras instituições aqui de Madaguarim. E motivado pelos conflitos aí no Oriente Médio, o barril do petróleo subiu bastante durante esta semana. E o que também teve uma valorização foi o preço da soja e demais produtos. Vamos à cotação de hoje. E agora, Kleber, a gente vai trazer informações sobre o Cicreddex. No Cicred você sabe, você conta com tudo que você precisa. Tem conta corrente, tem investimentos, tem cartão de crédito, tem consórcios, tem seguros e muito mais, Kleber. Isso mesmo, Amaro. Você conta também com um gerente. Na verdade, é um parceiro interessado em seus sonhos e em ajudar a realizá-los. Cicreddex não é somente uma instituição cooperativa de crédito. Aqui no Cicred é ter com quem contar. Então, a gente tem muito para agradecer e muito para comemorar. E como nós temos o costume a cada 10 anos de fazer uma grande comemoração, nós já estamos iniciando a comemoração dos 40. Pagando as velhinhas dos 39 agora, mas já iniciando uma campanha que nós vamos ter várias premiações para o associado até 25 de setembro do ano que vem, onde aí sim nós estaremos fechando os 40 anos da cooperativa. Nesses 39 anos, muita parceria com o produtor rural, muitas agências aqui na região também? É, se tem uma coisa que a gente tem feito, muito bem feito, é atender o agronegócio. Então, nós somos uma cooperativa que a nossa origem veio lá do produtor rural, foi criado pelos produtores rurais. Então, a gente tem um respeito muito grande, uma afinidade muito grande com o produtor rural. Então, a gente tem trabalhado muito ao lado do agronegócio, trazendo o dinheiro na hora certa, liberado recursos para o nosso associado produtor rural. Mas não é só isso. A cooperativa cresceu, evoluiu e hoje ela atende empresário, atende as pessoas que querem ser nosso associado e a gente procura ser tão bom quanto nós somos aí no agronegócio para atender os outros associados também. O que a gente pode esperar desses 40 anos, do ano 40 do Cicred? Ela é bem emblemática para nós. Então, nós vamos ter aí o lançamento de um livro contando a história da nossa cooperativa. Nós vamos ter uma premiação muito, muito boa aí daqui até o dia 25 de setembro do ano que vem, quando nós vamos fechar os 40 anos. E vai ser uma premiação que o associado vai ficar muito feliz aí. Então, a gente vai ter premiações mensais e uma lá no final. A do final, ela vai ser bastante interessante, porque nós vamos estar sorteando cinco apartamentos no valor de 500 mil reais. Você pode comprar uma casa, mas a base para o preço é um apartamento de 500 mil reais que o associado vai ganhar. Então, são cinco, porque é um para o regional. Então, cada regional, nossa cooperativa, vai ganhar um prêmio de 500 mil reais. E com tudo pago, na ITBI, tudo pago, entregue, livre para o associado. E o associado que ganhar um apartamento desse, que é o prêmio final, não estou falando dos prêmios intermediários, mas o prêmio final vai indicar uma entidade assistencial que esteja cadastrada na União Solidária. e a entidade vai levar 15 mil reais de presente também. E uma coisa importante, todo associado vai participar. Se você ser associado, você já ganha um cupom. E se você chegar até no fim da campanha e for um associado ativo, você ganha mais cinco cupons. Então, se você não fizer nada, só for um associado, você já vai levar seis cupons. E aí, se você participar, tiver produto, serviço para a cooperativa, à medida que você for movimentando a cooperativa, você vai acumulando os cupons e participando da premiação. Ô Kleber, a gente vai trazer uma informação agora sobre a questão meio ambiente. Tem a lei, a nova lei ambiental da União Europeia. Isso já foi falado aqui no Agrobande, há algum tempo atrás, inclusive pelo presidente do Sindicato Rural, sobre esse bloco europeu que quer suspender a importação de produtos agrícolas provenientes aqui do Brasil de áreas desmatadas. É isso mesmo, Amaro. E de acordo com o que a gente vai mostrar agora, essa nova lei está prevista para entrar em janeiro de 2025. A nova lei anti-desmatamento pode afetar mais de 30% das exportações do Brasil para a Europa, uma perda estimada em 14 bilhões e 700 milhões de dólares por ano. Preocupado com o impacto em mercados como a carne, o café, o cacau e a soja, o governo brasileiro pediu o adiamento, alegando que a norma europeia desconsidera os esforços já feitos para reduzir o desmatamento e implementar práticas sustentáveis no agronegócio. A jornalista e ex-senadora Ana Amélia Lemos destaca que o Brasil já possui uma das legislações ambientais mais avançadas do mundo e que as particularidades do país deveriam ser respeitadas. No Brasil continental como é, você tem áreas que são feitas a trabalho de terra dentro da legalidade, respeitando o Código Florestal, onde você tem as diferenças regionais para reservar 20%, 50% e 80% como reserva permanente do ponto de vista ambiental. A Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau também revela preocupação. A presidente da instituição, Ana Paula Lozzi, afirma que o setor já tem programas de certificação robustos o suficiente para evitar o desmatamento. Ela teme que a medida prejudique o comércio de cacau brasileiro na Europa. Olhar para o Brasil e entender que a gente tem leis brasileiras que precisam ser cumpridas, mas que a Europa está ignorando. Então ela precisa entender, não só em relação ao Brasil, como em outros países. Hoje, 70% da produção mundial de cacau está concentrada na África. O setor cafeiro, um dos mais atingidos, também está em alerta. O diretor-geral do Secafé, Marcos Matos, reforça que o Brasil tem condições de atender aos requisitos de sustentabilidade, mas que é preciso mais tempo para preparar a cadeia produtiva. Agora é justamente o momento para fazermos as pressões políticas que devem ser feitas. Nós viemos de vários debates sobre a lei de desmatamento, que foram feitos agora a semana toda em Londres, no âmbito da Organização Internacional do Café. O que me chamou a atenção é o privado europeu sendo mais duro nas discussões, dizendo que a Comissão Europeia está parada, não publicaram as informações que deveriam ter sido publicadas, para esclarecer o que vem a ser o diário, os guias de implementação, perguntas e respostas. Os recursos de cooperação acabaram e eles assumiram que acabaram, não há como ajudar os países. Em 2023, o Brasil exportou mais de 77 mil toneladas de carne para a Europa, o equivalente a mais de 3 bilhões de reais. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, somente 10% de toda a carne que o Brasil envia para o mercado europeu está de acordo com as novas regras. E agora temos a mensagem do Grupo Campos Verdes da Síntese Agrossais. Evolução Olá, amigo produtor, você que está aí nos assistindo, a Síntese é uma empresa 100% brasileira, uma empresa aqui da região de Maringá, no Paraná. E você que está nos assistindo, a Síntese, além das tecnologias que a gente desenvolve aqui na região, hoje nós temos desenvolvido as tecnologias para fora do Paraná também. A Síntese está atuando hoje no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, Goiás, Uberaba e Rondônia. E além de todo esse contexto do nosso mercado nacional, de toda essa estrutura que a gente tem desenvolvido dentro do nosso país, hoje a Síntese está levando essa tecnologia para fora do país também. Então é um ano muito marcante para a história da Síntese que a gente começa a desenvolver esse trabalho também dentro do Paraguai. Então ela hoje se torna uma empresa binacional, desenvolvendo o trabalho, levando a nossa tecnologia do Brasil para fora do nosso país também. Você que acompanha sempre o Agrobande aqui pela TV Maringá 6.1, Maringá e toda a região, 15.1 Paranavaí, continue com a gente, acesse também as nossas redes sociais. No YouTube, TV Maringá Oficial, você confere o Agrobande na íntegra. Também Agrobande Oficial no YouTube, nós temos também o canal do Agro para você estar acessando os nossos conteúdos. Agora vamos ao intervalo, não saia daí, daqui a pouco você vai ver aqui no Agrobande. O Agrorec. Meteorologista prevê como se portará o clima no mês de outubro. Você gosta de nhoque, daqui a pouquinho vai aprender a fazer com o chefe Valdir Ross. O Agrobande volta já já. O campo ganhou mais um grande aliado. AgroSafra. Etífica de motores especializada em máquinas agrícolas de todas as linhas. Um serviço exclusivo de busca e transporte de motores. AgroSafra. Porque o trabalho no campo não pode parar. Nem por um minuto. Há mais de 20 anos no mercado de implementos e peças agrícolas em geral, a Campos Verdes Máquinas Agiva se destaca pelo ótimo atendimento e seriedade. Sempre comprometida e caminhando ao lado do produtor rural. Hoje a Campos Verdes Máquinas Agiva representa as principais marcas do mercado, como Plant Center, KF Plantadeiras, Tratores Agrale, ProSolos, Magno Jet, Implemaster, dentre outras. Possuímos lojas em Maringá, Engenheiro Beltrão, Nova Londrina, Santa Fé e agora em Marialva, Paraná. Campos Verdes Máquinas Agiva. Caminhando sempre ao lado do homem do campo. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Cicred não é só dinheiro É tempo que contar, é confiar, realizar De jeito maneira, não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicred No Brasil inteiro Não é só dinheiro Abra uma conta no Cicred É mais que cartões Créditos Investimentos É tempo que encontrar ao seu lado Oi amiga, por que você cresce tanto e está tão linda? Oi colega, é muito simples O meu produtor usa fertilizantes em coa Ah é? Sim, a escolha certa é em coa fertilizantes Especialmente formulados para seu solo e cultura Aumente sua produtividade Acesse o site www.incoa.com.br E já voltamos com o nosso Agrobande Aqui na Band Maringá Muito obrigado você que está todo domingo Acompanhando a nossa programação Muita gente que nos encontra aí E assiste o Agrobande tradicionalmente E hoje um dia especial né Cleber Um dia em que a gente vai às urnas Vai votar Vai lá colocar também o nosso voto O nosso direito e o nosso dever Dentro dessa democracia brasileira Escolhendo um candidato a prefeito E um candidato a vereador também É Amaro, é isso mesmo Quantos países existem por aí né Amaro? Existe a tal da ditadura Felizmente aqui no Brasil ainda, ainda não Então a gente tem esse direito De votar, de escolher os nossos governantes Pois é, e hoje é dia de votar Dia das eleições Vamos com responsabilidade Porque no final da tarde A gente já vai saber Dependendo da cidade E até umas oito da noite Quem vai ser o nosso futuro prefeito E os nossos vereadores Ô Cleber, vamos trazer agora Uma informação sobre produção de morangos né Isso Amaro Surge como uma excelente opção Para diversificação da propriedade rural Quem não gosta do morango né Amaro? Ele é lindo, delicioso e versátil né Afinal se tem uma fruta Que se encaixa bem em várias receitas É o morango Aliás, qual o seu jeito preferido de consumir a fruta? Ah, no bolo, recheio de bolo O suco Comer puro com iogurte Com chocolate Com um monte de coisa assim Com banana junto Tudo junto Esse espetinho De morango E bolo também Bolo também, muito bom Leite condensado Morango bem geladinho Feliz É, mas para chegar até o consumidor final O caminho é longo E começa aqui na propriedade O Cleberson se dedica à produção da fruta há cinco anos Na pandemia, procurando uma nova fonte de renda Ele e a família apostaram no morango Para complementar o orçamento E não é que deu certo? Foi uma mudança drástica A gente não sabia como ia ser a pandemia A gente acabou indo para o sítio Nós temos uma propriedade E lá a gente começou com uma estufa Depois a gente colocou mais uma E aí não parou Então a gente está empreendendo há cinco anos Já quase na área do morango Hoje a gente tem uma capacidade total Em torno de 20 mil plantas Nossas E daí temos outros parceiros aqui da região Que produzem para nós também A gente não conseguiu ter toda essa capacidade de produção Para atender os nossos clientes Então a gente acabou fazendo algumas parcerias Com alguns produtores aqui da região Para poder ter esse volume de produção Então a gente assumiu essa propriedade em janeiro Então a gente está colocando ela em ordem agora Trocando as mudas gradativamente Para poder aumentar a produtividade A propriedade conta com estufas especialmente preparadas Para o desenvolvimento da planta Aqui, tudo é controlado Desde a irrigação, passando pelo controle do solo Até o acompanhamento de cada uma das 10 mil mudas plantadas no momento Até as plantas que rodeiam as estufas servem para auxiliar na polinização e no controle Do vento Tudo para ajudar o morango a se desenvolver bem Mas se tem uma coisa que não dá para controlar É o tempo, né? E olha que ele não vem ajudando muito mesmo Segundo Cleberson Não é só uma questão de sol ou chuva Mas sim de muito frio Ou muito calor E quando cada temperatura vai ser registrada A planta precisa do frio para estimular a florada E de uma nutrição balanceada também E questão do fruto O fruto precisa de calor Precisa do sol para amadurecer Para ficar docinho Então a gente pega às vezes Uma semana um pouco mais nublada Mais chuvosa O fruto não fica tão doce E não fica tão vermelhinho também Então são esses os fatores que influenciam Na qualidade do fruto Os fungos também preocupam Afinal, mesmo com todo o cuidado Ainda há aqueles que conseguem Chegar em algumas plantas Apesar dos problemas A propriedade produz 200 quilos de morango por semana A produção é distribuída em Cascavel E outros municípios da região Aqui a colheita acontece de duas a três vezes ao dia Dessa parte, quem cuida é o Fernando e a Leude Ela inclusive descobriu que sua paixão É trabalhar nesse ramo E se dedica não só ao cultivo Como também aos cuidados e seleção de cada morango A gente colhe tudo ali Leva lá em cima Classifico, embalo Coloco nas embalagens de um quilo Nas de meio quilo também É conforme o pedido E depois de todo esse trabalho que a gente viu aqui Feito na propriedade De produção Cuidado com a planta Irrigação Seleção Armazenamento E transporte Aí sim, esse morango aqui Tá pronto pra sair da propriedade E chegar até você Seja no suco, na torta, na geleia Ou no meu caso Que prefiro com o açaí E agora tem o recadinho da Agro Safra Parceira Do homem do campo E também Parceira aqui do nosso Agroband Olha só Além da retífica de motores A Agro Safra Possui uma outra empresa Que faz parte do grupo Que trabalha com injeção eletrônica De veículos a diesel Isso mesmo, Cleber Seu Amaro A Agro Safra Com experiência no ramo aí De mais de 40 anos No ramo de retífica de motores E recuperação de cabeçotes Blocos Verabrequins Agora resolvemos investir mais Em mais um setor Pra ampliar nossa gama de serviços Para o produtor Para o cliente Que vai trazer mais uma facilidade Para o cliente Seria a parte de injeção diesel E a parte de bomba injetora também Estamos com equipamento De alta qualidade A equipamento de ponta E com profissionais Gabaritados aí Pra executar esse tipo de serviço É isso aí, Cleber Como o Vilmar acabou de falar A gente tá com todo o material Pra melhorar a tendo nossos clientes E você que tem um veículo a diesel Tá com dúvida Tá fumaciando Tá gastando Seja lá um Jeep Compass Um carro utilitário Seja um Amarok Um Hilux Um S10 Ou seja um caminhão Até a linha Volvo Scania A linha FH da Volvo A gente tá mexendo também Veículo agrícola As máquinas agrícolas Trator Colheideira Colhedora de cana A gente tá trabalhando Com todo esse material Compramos Máquinas Pra melhor atender Aparelhos Pra fazer diagnóstico Preciso no teu veículo E o fundamental Tratar bem nossos clientes Fazer com que eles se sintam em casa Fazer com que Saiam satisfeitos Perfeito Então qualquer dúvida É só tá entrando em contato Com a Grossafra A gente vai tá indo até você Prestando suporte Prestando socorro Também com serviço de chicote Que é importante falar Dê um defeito no chicote Do teu veículo Tá com a luz acendendo A gente tem um aparelho Pra passar Diagnosticar esse defeito E corrigir pra você Perfeito Além da retífica de motores E dessa outra empresa De injeção eletrônica A diesel Olha aí O Sidmar Nielsen Colocando as imagens A Grossafra Possui uma distribuidora De autopeças E uma oficina mecânica Altamente qualificada Fica ali no final Da avenida Pedro Taques Bem pertinho Do prever A Grossafra Parceira do Homem do Campo E você produtor rural Tem alguma dúvida Sobre os seus direitos Aí no agro Entre em contato com a gente Faça a sua pergunta Que o advogado especialista Sempre responde Aqui no Agrobante Vamos a pergunta de hoje Como deve proceder O produtor Que teve quebra de safra E que já providenciou O laudo com seu agrônomo Doutora Kellen responde Bom dia Kleber Bom dia Amaro Bom dia amigos de casa Tudo bem? O produtor rural Que teve quebra de safra E que já está Com o seu laudo de quebra O seu laudo de frustração Em mãos A próxima providência Que ele deve tomar É fazer o pedido Administrativo de prorrogação E como faz esse pedido? É uma carta É um requerimento Por escrito Que ele vai fazer Vai juntar o laudo De frustração E vai entregar Vai protocolar Na agência do banco Nesse pedido Nessa carta de prorrogação Ele tem que informar Duas coisas Ele tem que informar Quais são as cédulas Que ele pretende prorrogar E ele tem que informar Qual é a sua efetiva Capacidade de pagamento Ou seja Quantos anos Quantas safras Ele vai precisar Para fazer o pagamento Daquela dívida Esse pedido Por escrito De prorrogação É necessário Para que O seu credor Para que O banco credor Analise As condições Para te conceder A prorrogação Sabe aquele quadro Em que você interage Enviando fotos E vídeos De flagrantes Aí do campo O Agrorec Já está no ar E bora Para o Agrorec Os vídeos Enviados Pelo Rubens Deoste A prorrogação Já este vídeo Foi enviado Pelo amigo Marcão Da MWE Esquadrias A MWE Esquadrias A MWE Esquadrias A MWE Esquadrias O Cleber Bom dia Aqui na cidade Também eu tenho o Agro Meu pé de pinha Carregado de pinha Fruta madura Eu tenho aqui Um pézinho de mamão Carregadinho de mamão Um pé de manga E aqui ó Pé de banana Já com um cachinho E na cidade Também tem água Na cidade E aqui é o pé de amora A situação que está Olha a carga que está Meu pé de amora Coisa mais linda do mundo E aí o que é E aí Faz uma moita de banana Aí ó Carregado Carregado Todo mundo Passa aqui E chupa a amorinha Muito bom Falou Cleber Aí ó A cidade também é agro Ali tem mais uma moita de banana E palmeira Essa foi a filmagem Feita pelo amigo Berlato De Mandaguaçu A cidade do Amaro de Oliveira E olha o sobrinho do Berlato Na pescaria esportiva do Dourado No Rio Miranda, Mato Grosso Isso aí vai crescer muito As fotos do Ivan de Uniflor Por fim, os vídeos do cowboy Do trevo de João Vieira Tem outra aí Olha um monte Tome várias aí Faz uma pose aí Para o agrobante Precisa sair na TV Puxa de tela, rapaz Puxa de tela, ó Olha meu dedo aí, hein Que tamanho Sentado Comendo de boa Sem preocupação nenhuma Vai vendo detailed Puxa de tela Res contro proved Puxa de tela Puxa de tela Puxa de tela Á plots A história A história Correu, foi bom. Olha aí, esse foi mais um AgroHack, onde você aí de casa faz o vídeo, faz a foto e manda aqui pra gente. O telefone é o 44998241858, participe você também aqui do AgroHack. Agora o Sidmar Nielsen tá colocando a tabelinha do tempo, vamos ver como é que fica o clima. E na sequência o meteorologista do Instituto CIMEPAR, o Samuel Brown, ele fala pra gente como é que vai se portar o clima nos próximos 20, 30 dias aqui na nossa região noroeste do estado. Em setembro, nós tivemos chuva abaixo da média histórica na região noroeste do Paraná. Em média, esses valores variaram em torno de 20 a 40 milímetros, ou seja, houve um déficit de chuva. Com relação às temperaturas, destaque, ficaram bastante acima das médias históricas, no geral, variando em torno de 2 a 3 graus. Para o mês de outubro, a tendência é de que a chuva fique um pouco mais frequente na região noroeste. Ou seja, nós teremos chuva com uma maior frequência, dificilmente, por exemplo, nós teremos essas ondas de calor com 5, 10 dias sem alguma precipitação. Importante se alentar também que, em média, no mês de outubro, na região noroeste do Paraná, a chuva histórica é um pouco mais elevada, por exemplo, em relação a setembro. Então, em média, chove em torno de 120 a 140 milímetros. Nós temos agora a mensagem e o recado de mais uma empresa parceira do agrobante, a Campos Verdes Máquinas Agiva. Há mais de 20 anos no mercado de implementos e peças agrícolas em geral, a Campos Verdes Máquinas Agiva se destaca pelo ótimo atendimento e seriedade, sempre comprometida e caminhando ao lado do produtor rural. Hoje, a Campos Verdes Máquinas Agiva representa as principais marcas do mercado, como Plant Center, KF Plantadeiras, Tratores Agrale, ProSolos, Magno Jet, Implemaster, dentre outras. Possuímos lojas em Maringá, Engenheiro Beltrão, Nova Londrina, Santa Fé e agora em Marialva, Paraná. Campos Verdes Máquinas Agiva, caminhando sempre ao lado do homem do campo. Falou em peças agrícolas, falou em Campos Verdes Máquinas Agiva, peças para o seu trator, para a sua plantadeira, se você está querendo comprar uma plantadeira Plant Center Nova, dá uma ligadinha, passe em uma das unidades da Campos Verdes Máquinas Agiva, Amaro. Isso mesmo, Kleber França, são parceiros do Agrobande e parceiros do homem do campo. Agora, para encerrar, para fechar com chave de ouro, nosso Agrobande, desse dia de eleições, tem uma receita, ó, que já está dando água na boca, que é o nhoque com carne moída, né, Kleber? Isso, nhoque com carne moída, mais uma receita do chefe Valdir Rossi. Olá, meus amigos, hoje vamos fazer uma deliciosa receita de nhoque ao molho bolognesa. Eu estarei usando as batatas Monalisa, mas você pode usar a batata Baroa, que também fica uma delícia. Eu sou o chefe Valdir e vamos para os ingredientes. Para o nhoque, farinha de trigo, manteiga, queijo parmesão, batatas cozidas e espremidas. Para o nosso molho, cebola, alho, tomate, um bom molho de tomate, cheiro verde. Eu estou usando o patinho moído para o molho. Vamos preparar nosso molho. Primeiramente, o fio de óleo, alho, já podemos entrar com a cebola. Vamos deixar ela refogar por alguns minutos. Assim que as nossas cebolas já estiverem no ponto ideal, vamos entrar com a carne e fritá-la um pouco. Com a cebola e o alho já refogados, já podemos entrar com a carne. Vamos mexer alguns minutos, até que ela fique bem cozida. Mais ou menos uns 10 minutos. Com a carne já refogada, já podemos entrar com os próximos ingredientes. Tomatos. O molho de tomate. Dá uma boa mexida. Já podemos também acrescentar um pouco do sal. E um pouco de cheiro verde. Agora ele vai apurar mais ou menos uns 5 minutos. E ao final, um toque de pimenta. Com o nosso molho pronto, já podemos começar a massa do nhoque. Vem comigo. As nossas batatas já estão espremidas. Colocamos um pouco de parmesão. A manteiga. Um pouco de sal. Lembrando que o molho nosso já está salgado. E vamos mexer bem essa mistura, até que ela fique bem homogênea. Vamos começar a fazer o nosso nhoque. Vem comigo. A nossa mistura de batata, o queijo e o sal. Acrescenta um pouco de farinha. E vamos trabalhando essa massa. É o ideal você ir colocando pouca quantidade de massa. E pouca quantidade de farinha. Para dar uma textura legal. Esse é o segredo do nhoque. Perfeito. Um pouquinho mais de farinha. E aí Agrega bem a farinha a ela. Depois de bem sovado, coloca um pouquinho mais de farinha. Aí a gente vai esticando ela. Nesse formato cilíndrico. E usando um cortador, vamos vazer os nossos nhoques. Com a água bem quente, vamos colocar os nhoques para cozinhá-los. Quando eles começarem a subir na água, já estão prontos. Agora vamos finalizar a nossa receita. Coloca-se o molho em cima das do nhoque. Um pouquinho de salsinha. E para terminar o queijo. E essa foi a nossa receita de hoje. Espero que tenham gostado. E até a próxima. E vamos provar. Hummm... Uma delícia! Olha aí, Amaro, então, que receita deliciosa preparada pelo nosso amigo. Muito obrigado por participar mais uma vez e trazer sempre com muita facilidade, né? Ele ensina de forma didática como que você aí de casa pode fazer essas receitas deliciosas. É verdade. da água na boca, realmente. Parabéns aí para o nosso chefe, Valdir Rossi. Um grande abraço para ele. Está sempre nos acompanhando também nas redes sociais. E dessa forma, eu me despeço. Agradeço aqui o Sidmar Nielsen pelos trabalhos. A você, amigo de casa, vote com consciência nesse domingo. Vai cumprir o seu dever e o seu direito de cidadão brasileiro. Grande abraço. Tchau, tchau. Grande abraço, então, Amaro. Grande abraço para você de casa. Vamos exercer o nosso direito de cidadão brasileiro hoje. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.